Música Oi, eu sou o Felipe Littaudi. E eu sou o Douglas. A gente está aqui hoje para fazer drinks inspirados nos pássaros lendários da primeira geração de Pokémon. Primeiro, é o Articuno. Para o pássaro de gelo, a gente vai usar muito gelo, 250ml de tequila, 125ml de suco de limão, 30ml de curaçal blue, 3 colheres de sopa de açúcar e sal para decorar. A gente primeiro bateu todo o gelo no liquidificador até virar uma raspadinha. Depois, juntou a tequila, o suco de limão e metade do curaçal blue e bateu mais um pouquinho. Para decorar, a gente molhou a borda do copo dentro da bebida que a gente fez e depois mergulhou um pouquinho no sal. Despeja a bebida no copo e joga um pouquinho mais de curaçal blue em cima para ficar um pouco mais azazinho. O segundo drink é inspirado nos rápidos, o pássaro elétrico. Nele, a gente usou três medidas de energético para uma medida de vodka. 80ml de vodka de guanilha bem gelada, 240ml de energético e uma fatia de carambola para decorar. Você mistura o energético e a vodka no copo e coloca a fatia de carambola na borda do copo para decorar. O terceiro drink é o do Moffice. E para a bebida da galinha de fogo, a gente usou 250ml de suco de laranja, 125ml de whisky, 60ml de grenadine e 30ml de tequila. A gente colocou num copo o suco de laranja, o whisky e a grenadine. Para colocar a tequila, a gente colocou uma colher dentro da bebida e despejou nas costas dela a tequila bem devagar, para não misturar com o resto dos líquidos. Depois disso, você pode acender a bebida ou com maçarico ou com isqueiro. Só não vai esquecer de apagar o fogo na hora de beber. Essas foram as nossas versões para os drinks dos pássaros lendários. Lembrando que se você for menor de idade ou se for dirige, não beba. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, finge que não viu e volta aqui no próximo. E não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais. Se você fizer algum deles, posta uma foto no Instagram e marca a gente para a gente ler. E se você tiver alguma ideia de alguma outra culinária gay que você queira ver, deixa aqui nos comentários para a gente ler. Até a próxima. Tchau. Oi, eu sou o Felipe Littaudi. Você esqueceu o nome dele, ele é o Douglas. Oi, eu sou o Douglas. Começa. Oi, tudo bem? Não? Não, só tá. Você vai querer fazer dois dentes da primeira para a gente beber e quando a gente faz o segundo. A gente está aqui hoje para fazer pássaros inspirados. Para o passar de gelo, a gente vai usar. Você fez cara de frio? Para o passar de gelo, a gente vai precisar. O que foi isso? Começa. Felipe, vem para cá. Eu estou para cá. Aí. Nossa. Meu Deus do dia. Eu tenho que ter meu próprio espaço. Aqui está. Ó, ó, ó. Nossa, você vai dançar, ó. Felipe. Tá aqui. Eu sou o Felipe Littaudi. Como a gente vai usar? Você está coçando o nariz. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, ó. É, você está coçando o nariz. Ah. Está coçando o nariz. Está filmando? São para mim, bota quando está filmando. É. Nossa, vai sambar também. Na bebida da galinha de fogo. Pode ser. Espera que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau. Acabou mesmo?